Nós vamos votar o reajuste em plenário no dia 6. É um compromisso que eu tenho e que levarei a cabo. Claro que eu sei que existem resistências, que nós precisamos mais do que nunca fazer o ajuste fiscal para que a economia responda, mas esse é um compromisso constitucional, é uma exigência legal que nós temos que cumprir. Esse reajuste terá uma pequena repercussão do ponto de vista da União. Em 2016, ele terá uma consequência de menos de 200 milhões de reais. Essa reação deveria ter acontecido quando votaram o reajuste do judiciário que implicou numa repercussão de mais de 60 bilhões de reais. Os estados e municípios também vão ter uma repercussão, mas nós estamos cuidando das agendas dos estados e dos municípios. Nós já fizemos muita coisa. Já votamos o comércio eletrônico, já trocamos as regras de renegociação da dívida, foi feita a renegociação da dívida. O Congresso está fazendo a sua parte. O Congresso não vai deixar de fazer a sua parte. Mas o Congresso não vai colaborar com esse equívoco de dizer que o problema fiscal do Brasil é consequência da política salarial do poder judiciário. Não é isso. Os problemas são, infelizmente, maiores.